Salve, salve galera do canal, beleza? Mais um videozinho para o canal aqui, aquela gameplay marota aqui do Fortnite, rapazes, eu vou trazendo agora Fortnite para o canal aí, eu espero que vocês gostem e vamos ver aqui, rapaziada, a minha conta aqui, mano, a minha conta já estou no nível 36 aqui, já estou jogando aqui, já para não ficar feio no vídeo aí, mas fazer o que, né? Sempre naquelas bombadas, mandar aquela dancinha na marota aqui, rapaziada, eu estou com um passe aqui, é o passe livre da temporada 5 aqui, esse aqui eu já estou no 42 aí, vamos que vamos aqui pegar, completar aqui, né, rapaziada? Aqui é o desafio, já completou semana 1, semana 2, semana 3 e eu acho que foi hoje, desbloqueou a semana 4, então eu vou trazer vídeo aqui mostrando como é que se faz essas missãozinha marota aqui Para quem quiser, quem curtir aí, eu mostro para vocês aqui, meu inventário aqui, meus personagens são esses, esses são os personagens que eu tenho só, o meu desenho padrão aqui E o meu personagem favorito é essa bonequinha aqui, cara, eu gosto demais dessa bonequinha Esses aqui são as picaretas que eu tenho, né? Só essas daqui, aqui é os paraquedas, na humildade, vocês conhecem aí Aqui é aquele efeito lá que cai, tá ligado? Na mão Esses aqui são os gestos aqui, as danças Tudo está aqui, rapaziada Vamos ver aqui na loja de item aqui, ó, chegou, chegou uma dança nova essa dança aqui, não vou comprar Que dança feia do caramba, não vou comprar isso aqui não, mano Tem essa daqui também É isso aí, rapaziada, o Fortnite aqui, vamos tentar aqui gravar um Fortnitezinho maroto aqui, a loja aqui E eu tenho esses V-Bucks aqui, foi porque eu comprei esse aqui, mano, eu comprei, eu acho que foi o passe aqui, não foi o passe não, eu comprei Eu comprei, cadê aqui? Eu comprei, foi isso aqui, rapaziada, eu acho que eu comprei, não, foi isso aqui, mano Eu comprei, paguei 40 reais, aí veio esse aqui de V-Bucks, mas faz um tempinho já que eu comprei, tá ligado? Aí, não, aqui não precisa não, vamos jogar um solo aqui, rapaziada, vamos ver como é que tá aqui Vamos dar uma olhada, mostrar pra vocês eu jogando aqui e morrendo, tá ligado? Vamos focar no Fortnite aqui de vez em quando, trazer um vídeozinho de Fortnite diferente pro canal aí Espero que vocês gostem, deixa o like, comente no vídeo, se inscreve no canal, rapaziada E ative as notificações, compartilha com a galera do Fortnite E vamos que vamos, quem quiser jogar comigo aqui é só adicionar a ceninha Só que o I, mano, é tudo, é, ceninha é tudo mais minúsculo, só que o I é um L, velho É um L minúsculo, tá ligado? Porque os caras já roubaram meu nick aqui já, eu tive que fazer isso Ali estão as missões lá da, da quarta temporada aí Quem quiser que eu faça uma opção nas missões aí, mano, é só escrever nos comentários aí Então vamos que vamos aqui no Fortnite, demora um pouco pra aparecer um solo Mandar aquela dancinha marota aqui Então vamos que vamos Eu espero que vocês gostem, rapaziada, curtindo esse Fortnite aí É um jogo divertido Muitos de vocês não vão gostar do Fortnite, que eu sei que eu tô ligado Vão falar que é jogo de menina, mas não É um jogo bom, divertido, só pra tranquilizar, só pra diferenciar, tá ligado, né? Em breve, em breve, vou trazendo outros jogos pro canal aí, rapaziada Que o canal é de gamer, não é só de PB Beleza? Em breve também vou soltar uns videozinhos de PBzinho aí, maroto Porque tá dando muito lag, aí eu não tô gravando Teve atualização aí, eu também não tô muito focado não, rapaziada Aqui esperando a galera aqui, ó Já começou já Vou escolher um longazinho aqui Eu acho que eu vou cair aonde, cara? Vou cair um gazinho rápido aqui, mano Não cair aqui não, aqui Vamos cair no parque, velho Um parque agradável aqui Vamos cair no parque agradável aqui Eu espero que não tenha ninguém Pelo menos um killzinho aí pra ficar bonitinho no vídeo, né? Fazer o quê? Vamos tentar aqui, né, rapaziada? Tem 26 bonecos aqui no mapa E é você contra tudo E o objetivo desse jogo é ganhar, mano Matar todo mundo e ganhar E esse é o objetivo Igual o PUBG aí, né? Como a galera conhece aí Mas vamos lá, vamos lá É, não caiu, eu espero que não Ó, caiu um cara ali, velho O maluco, o que é aquilo ali? Uma roda de fogo ali, cara Nossa, tem dois caras aqui, rapaz Então vamos tentar Tentar se equipar aqui Ah, rola, pirotei já Os caras já estão se matando aí Beber esse suco aqui Organizar as armas aqui Ficar melhor E aqui é, vocês tem que Tá ligado Tem que pegar os material E quem sabe jogar aí Já sabe a manha Vocês tem que pegar material, mano Eu vi um cara cair naquela casa ali Naquela ali deve ter um cara também Tirotei tá rolando, hein? Tirotei rolando Não tem ninguém Tem um baruzinho por aqui Não acredito Ô, louco, rapaziada Peguei essa AK aqui Eu acho que é uma AK, né, mano É a melhor arma do jogo, rapaziada Espero que eu mate alguém Com essa arma aqui Tô no safe aqui, né? Tá tranquilo Tem que diferenciar, né, rapaziada Jogar PB direto, mano Tem que diferenciar, cara Tentar fazer um vídeo rápido Aqui já teve Tem que ter o teu por aqui Tentar fazer um vídeo Ah, não acredito Sacanagem Mostra de ficar preso ali Opa Ah, rapaziada Fazer o que, né? Terminando o vídeo por aqui, rapaziada Só pra mostrar pra vocês aí Que eu vou trazer um vídeo Que eu vou trazer um vídeozinho De Fortnite maroto aí Ah, o cara me matou Ainda fica soltando As palinhas dele, né? Vou voltar aqui pro lobby E em breve, breve Vou soltar mais vídeozinho De Fortnite aí Maroto jogando com a rapaziada Aqui com os caras Que tão colados no TSA aí Quem quiser jogar comigo A minha adiciona Entra no TSA aí Live todo dia Pelo Twitter Cola com nós Falou Fui E aí E aí E aí E aí